E o incêndio destruiu um carro também agora à tarde, só que foi na zona norte aqui de Londrina. Este Fiat Palio de placas AJF 2846 aqui na rua Etiópia, no Parque Ouro Verde, pegou fogo. Soldados do Corpo de Bombeiros no local. Vamos conversar aqui com o Sargento Alfieri, que tem mais informações, mais detalhes, juntamente com seus companheiros, vieram pra cá. Sargento, como é que foi esse incêndio aí? O dono falou alguma coisa? Então, a proprietária falou que ele veio trazer só o filho dela aqui na escola e começou a sair um fogo lá de dentro do capô. Populares aqui pegou extintores e tentou socorrer ela, mas sem êxito. Alguém ferido nesse incêndio aí, Sargento? Não, graças a Deus não. Todo mundo estava bem. Agora o carro estava parado, estava em movimento, Sargento? Não, ela tinha acabado de deixar o filho. Aí ela ia começar a sair. Aí ela viu o fogo, estacionou ali e o pessoal acudiu com os extintores próximos que tem dos carros aqui e tentou apagar o incêndio, mas sem êxito. Aí foi acionado nós, nós deslocamos até o local e fizemos o combate com espuma, que é o líquido de geador de espuma com a água, que nós controlamos o incêndio. O susto foi grande, né, pra dona do carro e também pra alunos, que foi bem em frente ao colégio aqui, né, Sargento? Sim, aí você vê a população ficar mais atenta, né, em relação a isso, que nós estamos no local e traz algum risco, principalmente pro pessoal da escola que está passando próximo. Aí, né, só dois carros, infelizmente, que foram destruídos por incêndios só essa tarde aqui na cidade de Londrina e também na cidade de Cambé. Obrigado.